A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara realizou audiência pública para debater a violência policial em manifestações. Organizadores e participantes das últimas manifestações realizadas no país reclamam da ação da polícia que consideram desproporcional e violenta. Na greve geral de abril, um estudante em Goiânia recebeu uma forte pancada na cabeça que o deixou por quase um mês hospitalizado. Na manifestação realizada em Brasília, em maio, foram registradas imagens de policiais atirando com revólver e o uso de armas consideradas não letais deixou vários feridos. É o caso de Clementino, que perdeu a visão do lado esquerdo após ser atingido por uma bala de borracha. Ele contou seu drama na audiência da Comissão de Direitos Humanos, que debateu a violência policial contra manifestantes. Na hora eu levei a mão no rosto e continuaram jogando aquelas gases de pimenta na gente lá, perto do trio, e aconteceu isso aí. O médico que participava da manifestação e fez o atendimento de Clementino considerou desproporcional a ação da polícia. Impressionou como médico que policiais tenham a permissão de usar vários tipos de armas que a gente sabe que podem trazer diversos danos irreversíveis à saúde das pessoas. O representante do grupo de comunicação alternativa, Mindia Ninja, denunciou a violência contra um de seus colaboradores, também em Brasília. O sindicato do Distrito Federal disse que na manifestação de maio, nove jornalistas foram agredidos. O maior agressor ao profissional, no exercício da profissional, ao profissional jornalista, é o Estado, é o próprio Estado. Então é uma censura contra a cobertura jornalística. Os deputados falaram que vão acompanhar os casos de violência e denunciar as Nações Unidas e a organização dos Estados americanos. Eles também criticaram os secretários de Segurança de Goiás, São Paulo e do Distrito Federal, que foram convidados e não compareceram à audiência. Três secretários de Segurança Pública foram convidados e, no entanto, não vieram e dois deles sequer ofereceram justificativas. Nos estados onde mais violência a gente tem observado, lutar não é crime. Por isso que a Comissão de Direitos Humanos está se destinando a analisar e a exigir que pare de existir essa violência no Brasil contra a liberdade de manifestação. Uma polícia inteligente e democrática saberia conter esses eventuais excessos e saberia garantir o conteúdo político das manifestações. Ela existe para isso. A audiência também não contou com a presença de deputados ligados ao setor de segurança pública.